Preparados para a Hora da Verdade? Senhores, cá estamos de novo. Vamos falar de AZ1? Vamos fazer... Eu andei com ele na pista, o pneu estourou, graças a Deus foi só o pneu. Podia ter sido mais. Corrêa deitada, por exemplo, é uma grande dúvida. Desde que eu comprei esse carro há mais de dois anos, faz, eu já tenho o AutoZen, e eu não via a Corrêa deitada ainda. Resumindo a história, o carro chegou no Brasil, deu uma semana, eu troquei os vídeos e botei ele na pista. Beleza, saiu da pista, ficou parado um mês e pouco lá no estacionamento, porque eu estava sem pneu e eu vou aproveitar agora para fazer essa revisão pós-pista e também a gente vai botar esse carro lá no dinamômetro e a gente vai aferir a potência e esclarecer a grande dúvida, né? A gente esteve aqui, pilotos profissionais, falando que o AutoZen tinha 200 cavalos e outras potências também um pouco mais baixas que isso. Então vamos tirar a dúvida também nesse vídeo, vamos falar um pouquinho do que aconteceu, uma pegada mais técnica, esse vai ser um vídeo mais técnico, certo? Eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo de vídeo. E mais antes de começar ele, considere agora se inscrever no canal, ative as notificações, se você gosta de conteúdos exclusivos, assim como o único AutoZen, o carro perfeito no Brasil. Tem muita história ainda que a gente vai contar desse carro e já deixa a curtida e vem com a gente. É rápido! Então, senhores, dá uma olhada no que aconteceu no pneu do AutoZen. Eu nunca vi algo parecido. Na verdade, existem vários problemas aqui, né? E aqui para o olho não treinado, né? Para o olho do leigo, parece que o pneu fez algum tratamento capilar aqui de implante, né? Mas não é o caso. A gente tem muitos outros problemas aqui antes. Eu vou começar... Vamos começar por onde? Olha isso! Eu nunca vi isso, cara! Vamos começar por aqui, vai! Então a primeira coisa é o seguinte, esse aqui é um carro de rua que eu estava chinelando, literalmente, na pista. Estava saindo bastante de traseira com ele, inclusive foi um dos pneus que quebrou, foi um dos pneus da traseira. E a gente percebe o que o excesso de força lateral e acúmulo de temperatura aqui na banda de rodagem e na virada do ombro, que é essa banda de rodagem, certo? Vocês estão vendo aí? Aqui a virada e aqui o ombro do pneu. A gente percebe nessa lateral aqui, não nessa, mas nessa, onde o pneu está apoiando na hora que o carro está fazendo a curva, a gente percebe uma dilaceração da banda de rodagem, então eu tenho pedaços faltando aqui dos gomos, né? Eu percebo também um desgaste super acentuado e regular num lado só aqui no ombro. E depois, provavelmente aconteceu um problema maior, que eu ainda vou mostrar, a gente tem aqui uns pedaços da trama, né? Da cinta da banda de rodagem aqui, que corre nesse sentido aqui dentro do pneu, qualquer pneu radial. Isso é o básico de construção, certo? Lembrando também que esse carro, ele veio para o Brasil com os pneus montados no carro, e são pneus Toyo, Nano Energy 3. A Toyo, senhores, é uma fabricante de pneus japonesa, que faz pneus com excelente desempenho. Não necessariamente o melhor desempenho, mas geralmente na parte de desempenho, assim, de frenagem, de gripe, frenagem molhada, frenagem seco, tem várias classes de categorias. Durabilidade não necessariamente é o foco deles, ruído não necessariamente é o foco deles, mas a Toyo fabrica bons pneus, né? E qual que é o problema aqui do Autozan também? O pneu é um 155-65-13. É uma medida ingrata para um carro pequeno, né? Uma medida que se quer... Talvez o primeiro Uno Mille que foi vendido no país tinha essa medida, um 155-65-13. Eu, quando comecei a vender pneu, o menor pneu que eu vendi aro-13 era 165-70-13, que era de vários carros de entrada, né? Inclusive do Uno. Mas aqui é 155. Então, assim, e outra, o que você achava no mercado naquela época de pneu bom? Você achava, na verdade, marcas secundárias, né? Era difícil achar um XM2 nessa medida na 165. Agora, 155, esquece, senhor. Então, assim, resumindo a conversa aqui é o seguinte. Eu estourei talvez o melhor pneu nessa medida que existe no mundo. Super raro. E agora, assim, existe todo um entrave, uma dificuldade para a gente importar esses pneus para o Brasil. Porque tem toda uma legislação, uma burocracia que dificulta a vida de quem quer resolver os seus problemas. Certo? E vai ser o meu caso aqui. Vou contar mais história mais para frente. Vamos voltar para os danos do pneu aqui. Desse pneu, infelizmente, que eu estourei. Mas não é só essa área que a gente tem o problema. Se você notar o formato do pneu, você vê que ele, na verdade, está todo deformado. Além desse desgaste, eu tenho um desgaste cônico aqui. Certo? Essa banda fez assim. Aqui o meio do pneu pulou para fora, assim, estufou. E aí, desse lado, eu tenho um pneu mais normal. Isso é uma grande indicação das forças laterais que eu estava imprimindo nesse pneu. Quando a gente estava dirigindo lá. Com vigor na pista do velocitar. E aí, por fim, o que fez, na verdade, o pneu simplesmente implodir, foi provavelmente as zebras que eu estava pegando. Nossa, olha, faltou um pedaço de borracha aqui. Foi as zebras que eu estava pegando, né? E houve um impacto aqui que quebrou a carcaça do pneu. Rompeu a trama da banda de rodagem aqui, rompeu a carcaça, foi aqui, rompeu a lona de corpo do pneu. Aquela parte do tecido, né? Do nylon, não só a parte de aço que está aqui na banda de rodagem, mas na parte estrutural aqui de virada do pneu. Enfim. E, assim, estourou aqui e harmonizou para cá também. Porque aqui também o pneu abriu assim, e começou a... Abrotar cabelo. E ele não está careca. Está de açúcar aqui. Então, vamos lá. Quando eu vendia pneu, eu acabei fazendo alguns cursos. Não necessariamente eu concluí eles, mas eu tenho os manuais, que é o que interessa. E se a gente dar uma olhada aqui na parte de banda de rodagem, que é a seção azul, eu vou ter a descrição do problema que nós temos aqui neste pneu específico, que é a quebra da carcaça por impacto. Possíveis causas e origens. Nós temos pressão de inflação inadequada e sobrecarga. Não, não é o nosso caso. Dirigir bruscamente em altas velocidades. E também, impacto contra obstáculos na pista, operando nas condições acima. Ou seja, dirigindo bruscamente em altas velocidades, com sobrecarga, com impacto na pista. Exatamente o que eu estava fazendo. Exatamente o que eu estava fazendo. A zebra saindo de lado com o carro cheio. E está aqui a foto muito parecida de uma carcaça quebrada. Então faz sentido, porque a própria descrição ali da varia fala que nos pneus radiais, a quebra da carcaça acontece com um corte no sentido radial aqui do raio, e no sentido aqui dos cordonéis, ou daquelas tramas do tecido aqui que forma a lona de corpo do pneu. Veja que a gente tem aqui, um impacto foi aqui, a lona de corpo rompeu aqui e também afetou a estrutura do pneu aqui na trama da banda de rodagem. São outros cabos de aço aqui, outras espécies de grade que nós temos aqui, passando o que faz essa parte estrutural. Então a gente faz essa virada aqui, aqui o pneu rompeu também. Enfim, condiz com o que a gente tem lá no manual. E aí, senhores, vale dizer que o primeiro lugar que eu fui buscar os pneus desse carro foi no site do maior varejista de pneus da América Latina, certo? O cara que mais importa pneu no Brasil. Não, na América Latina, na verdade, que é a pneuhistory.com.br, certo? Mas, no caso de medidas extremamente especiais, a gente sentiu uma dificuldade, porque eles não tinham esse pneu no portfólio. Isso porque essa é uma medida de nenhum carro que veio para o Brasil. Talvez alguns chineses, mas, enfim, não estava no portfólio deles. E aí a gente entrou em contato com o pessoal lá do agro administrativo e falou, olha, a gente tem um pneu, estou precisando, vamos ver o que a gente consegue. Aí a gente viu todos os trames burocráticos que é preciso para você homologar um pneu e ter uma etiqueta do Inmetro, que é o que permite você importar os pneus. Esse processo inteiro requer um investimento que não justifica inicialmente para dois pneus. Então a gente tem que ver o que já tem no mercado. E aí depois existem outras formas da gente resolver isso, certo? E foi o que eu consegui achar, porque esse carro ia ficar parado durante meses se eu não resolvesse esse problema do pneu. Não vou ficar rodando com aquele step lá, que parece um volante. E eu achei aqui duas borrachas pretas, duas rosquinhas pretas, com uma marca Xing Long Vang Vang. É que nem panela, né? Você joga a panela na escada e faz... Essa é a marca do pneu. Não, estou brincando. E foi o que eu achei, senhores. Olha, o consumo de combustível, a classificação é E, ou seja, o desempenho para consumo de combustível desse pneu é péssimo ou insuficiente. E frenagem molhado também, a classificação é E. Ou seja, e o ruído, o nível de ruído, 72 decibéis. 72 decibéis começa a incomodar mesmo. Ou seja, senhores, é o que tem no momento. Estou contornando a situação e tentando resolver ela de uma maneira mais satisfatória. Mas é o que tem agora. Então eu vou botar isso aqui, ali, para andar com o carro de novo. E não é só isso. Eu também trouxe do Japão algumas peças. E a gente vai, ainda nesse vídeo, falar de parte desse serviço aqui. Começar com o pneu? Vamos trocar já esses pneus, vai. Vai, fio. Pneu de chin-chun-chun. Pau! Olha lá, Arthurito. Olha o queijo ralado. Olha o queijo ralado. O pneu moeu. Olha aqui, olha. Aqui, olha. Provavelmente foi aí o nosso impacto. Uma pena, porque este é um belíssimo pneu. Que não merecia esse fim trágico. Definitivamente. O nível de oxidação dessa roda, para nós brasileiros, habitantes do mundo, do hemisfério tropical, é nojento. Mas esse cara que trabalha em lugares onde tem neve, não é um problema. Então, o que eu vou fazer aqui, senhor? Nossa, a válvula é tão pequena que o bico não fecha. Não casa com a roda. Eu não vou conseguir fazer o road force. Eu vou utilizar esse rolo aqui, para ver se o pneu é quadrado ou não. Vamos fazer só o balanceamento. Vou botar um peso aqui e o outro peso aqui. Cara, a oxidação é tamanha, que eu tenho que utilizar uma lixa para tirar. Depois eu vou pintar, não tem problema. É ali que eu tenho que botar. 30 gramas. Pneu balanceou. Isso é um ótimo sinal. Vamos ver o outro. Eu não estou brincando, tá? Às vezes os caras aparecem com pneu chinês para a gente montar aí. E tem pneu que não dá balanceamento, cara. Tem pneu assim, ó. Discovery Aro 22, com os pneus Chinchong Chai. É 160 gramas e você põe a 160, você gira e o negócio está em outro lugar. E qual que é a pegada? É a construção do pneu, a união de lonas que a gente tem aqui. Que é padrão inferior, bem inferior. Vamos ver a outra, que já está mais balanceada, mas pode ser por causa do pneu. O chumbo está solto, né? Por quê? A oxidação da roda não permite a aderência. Certo? Impossível. Quê? Hã? Deixa eu baixar a tolerância, vai. Já era o suficiente. Falou que assim, se você montasse, pelo menos por causa de desbalanceamento, não ia vibrar. Na tolerância padrão, que é o suficiente para carros do dia a dia. Mas eu baixei bastante agora a tolerância, ele pediu 15 e 15. E está um oposto do outro. Um do lado do outro. E como a tala da roda é super pequenininha, né? Ah, tá bom. Aí a gente tem dois balanceamentos. O balanceamento estático e o dinâmico. Pelo estático já tinha passado, não é um problema. Estático, dinâmico. E aí agora a gente tem assim, dois pesos quase, que é um 180 graus do outro. Ou seja, quase que desbalanceando um e outro, né? Ou rebalanceando, dependendo de quando você pensar. Eles estão um pouquinho mais, em vez de 180, eles estão mais ou menos assim. E agora a gente está corrigindo isso aqui, ó. Bom, aí nesse meio termo, eu comecei a dar uma olhada em umas peças que são importantes. O carro, você já sabe que dá problema. Aliás, eu descobri o cenário no qual a correia tende a pular mais fora. É quando você vai dar um burnout. Você solta a embreagem e dá um tranco. Quando você imprime essas forças ali no powertrain do carro, a correia geralmente pula para fora. E foi isso mesmo, né Arthur? Eu lembro quando a gente estava na frente da Hennessy e a gente estava começando a criar intimidade com o altozão. Eu falei, vamos ver se ele gosta disso. Foi quando, foi depois dessa primeira burnout, quando a gente estava chegando em Houston, que eu vi a luz do alternador acesa. E aí eu notei, Houston, we got a problem. We have a problem. We got a problem. We have a problem. Enfim, já consegui trazer algumas coisas de manutenção básica desse carro. Algumas coisas que estavam me incomodando. Já trouxe algumas coisas. Olha o tamanho dessa juntinha. Que junta simpática, não? Essa é uma junta muito peculiar. Enfim, senhores, temos aqui kit de correia dentada original Suzuki. Original, dá uma olhada. Suzuki, certo? Só que você vai... No negócio está escrito Mitsubishi. E o carro é Mazda. Está entendendo? Mas é aqui, Suzuki Original Parts. Lembra? O projeto desse carro, originalmente, o F6A era um projeto Suzuki. A Mazda foi lá e falou, não, dá aqui que eu vou fazer. Dá esse projeto aí que eu termino. Aí eles terminaram o carro e lançaram o carro Mazda sobre a brand Autozan com o motor Suzuki. Por isso que as peças são Suzuki. Só que aí você vai ver quem que vai fabricar essa peça. Aqui está escrito, ó. Mitsuboshi. Ah, é Mitsuboshi. Na verdade tem um quadrado. Aqui também, Mitsuboshi. Tem um triângulo com três estrelas. Aqui também está Mitsuboshi. Não sei mais nada agora. Aí eu tenho aqui, então, o kit da correia dentada, que eu não faço ideia de como é que está. Vamos descobrir nesse vídeo. Eu tenho uma bomba d'água. Dá uma olhada aqui. Bomba d'água simpática, né? E ainda tem um respiro. Cadê? Aqui, ó. É isso? Ou é uma tampa de usinagem só? Parece ser um respiro para dizer que o eixo está vazando. Olha aqui a bomba d'água. E a correia dentada passa por ela. Então, você vai trocar a correia dentada, senhores? Se tem a bomba d'água, substitua a bomba d'água. Você vai trocar a correia dentada? Tem um rolamento tensor. Olha o rolamento tensor aqui. Que simpático. Você vai lá, troca o rolamento tensor, senhores. Faz parte do conjunto. Certo? Vai fazer com a minha porca. Tem gente que gosta de fazer. Aí depois, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe umas buchas da parte do trambulador. Na verdade, veio incompleto. Eu comprei a peça. A Ori Suzuki Genuine Parts. Veja que é Suzuki de novo. De novo, Suzuki. Só que eu comprei um kit das buchas do trambulador. Aí me veio essas daqui e me faltou... Isso era tudo no mesmo kit. E me faltou umas buchas maiores. E isso aqui é uma realidade de mercado. Você põe o pedido no fornecedor. O cara fala, não, está vindo. Ótimo. Essa aqui que eu pedi, né? Aí chega, incompleto. E aí? Como é que fica? Essa aqui é a junta da bomba d'água. Aqui eu tenho a junta também dos cabos. Só que essa daqui já não é a original, certo? Essa daqui é uma fabricada. Impressa em 3D, provavelmente. Olha lá. É, essa aqui é impressora 3D. É para ver aqui onde passou, ó. E isso daqui é o mesmo material que a gente utiliza naquelas buchas do trambulador da Ferrari Moderna. Mesmo material. Carbon Infused Nylon. Que são as buchas ali do mecanismo dos cabos, né? São dois cabos do trambulador. Eu quero melhorar a situação do trambulador desse carro. Está faltando o restante desse kit. Mas com isso aqui eu espero já melhorar um pouco. Eu aguardar o restante chegar. Só descobri agora. Que eu fui montar e falei, cadê o resto? Aí você vê o embarque também. Mostra essa peça. Só que na foto falta o restante desse kit. Enfim. Mais parte. E por último nós temos aqui, ó. Uma performance. Primeira performance para o Autozan. Eu tenho aqui um HKS. HKS é tipo, sei lá. É uma marca de peças de aftermarket do Japão. Dá para ver. Pelos ideogramas aqui. De alta performance. Então esse daqui é um High Performance Sport Air Filter. Super Air Filter. E é um super filtro de ar. Aí a gente tem aqui, ó. A demonstração aqui de como que é feita a filtragem dos elementos, né? Os elementos mais maiores ficam retidos no início do filtro. Aí vai passando pela trama. A trama vai retendo as partículas menores. Aí depois nós temos aqui um gráfico com... O que é isso aqui? Fluxo? Isso é fluxo? Isso é pressure ratio? O que é isso aqui, velho? Não faço ideia. Não consigo ler isso aqui. E por último nós temos... Olha! Nós temos os mesmos gráficos maiores agora. Clogging. Então isso aqui é restrição. O que mais? É a única coisa que eu consegui identificar. Enfim, olha. Se isso aqui for fluxo ou rotação de motor, alguma coisa, a gente vai esperar esse filtro dar um ganho maior aqui a partir de médias para altas, né? Vamos ver, vamos testar. O mais engraçado é que esse filtro é um décimo do tamanho do filtro original. Ele tem essa espuma aqui, certo? E o filtro original é assim, olha. Ele vai até aqui assim. Esse aqui é só isso. Produzido por HKS Japão. Nice. Ah, agora é que eu estava lendo de ponta cabeça. Eu não percebo que tinham coisas escritas em inglês aqui. Long Term, Long Resistance. Então, ah, isso é tempo. Ok, faz sentido. E, ah, entendi também. Então isso aqui ele vai entupir mais tarde. Ele consegue reter bastante partícula até o momento que ele começa a imprimir um pressure rate. muito grande, né? Então a gente tem pressão atmosférica aqui, aqui, aqui é a entrada, certo? E daqui para cá eu perco 0,1 bar, 0,2 bar, né? Essa é a razão de pressão, pressure ratio. Muito bom, senhores. O que a gente vai descobrir é se isso aqui na... Olha, veio o adesivo. A gente vai descobrir se na prática... É uma etiqueta de serviço. Se isso aqui vai dar alguma coisa no dinamômetro. Porque eu vou passar com o filtro que está no carro e depois eu vou trocar. Vamos ver se o Autozan, que é o seu motor de 600 cilindradas, tem algum tipo de ganho com esse cara aqui. Veja que eles não estão mostrando ganhos. Em nenhum momento eles anunciam um cavalo de potência. O que a gente tem é resistência de longo termo e capacidade de coleção de partículas de longo prazo. Certo? Em nenhum momento eles falam que vai ganhar potência. Então você já sabe o que esperar disso aqui. Vamos começar com a correia dentada. Eu quero ver como é que ela está lá. E o acesso a ela é um caralho. E hoje é sábado. A gente vai fazer isso... Não. Não vai ser hoje não, Arthur Dito. Vai ser amanhã. Amanhã eu vou tirar a capa da correia dentada e a gente vai ver como é que está a Mitsuboshi lá dentro. Estou curioso. Será que tem uns fiafos assim já? É que nem testarose. Testarose você tem que trocar a cada três anos a correia dentada. Agrade o testarose. Bom, senhores, eu... Na verdade, a ideia inicial ia ser trocar isso aqui lá no carro. Mas daí a gente começou a desmontar algumas capas ali. Começou a ver outras coisas. Vamos baixar e a gente já faz tudo. E ver mais o que tem que fazer. Era mais ou menos essa a ideia. E eu já passei esse carro no dinamonte. Só que eu vou deixar isso para o final do vídeo. Para vocês assistirem. Porque eu adiantei, tinha vaga. E eu estava sem vaga no serviço para variar. Mas estamos aqui. Chegamos. E dá uma olhada. Correia dentada do Autozan. Dá uma olhada nisso. Se isso aqui é aceitável, senhores. Temos... Está com um pouco de folga. Acho que não o suficiente para pular dente. Bastante sujeira aqui na capa do rolamento. Não sei se isso aqui parece ser pedaço de correia antiga. O negócio está esfarelando. Mas, assim... Digamos que essa correia está no meio da vida dela. Não dá para saber olhando. Ah, está com bastante marca aqui na parte de trás da correia. Tem os pontos aqui onde ela já está começando a desfiapar. Desfiapar? Esfiapar? Está soltando fiapo. Mas, acho que o principal aqui seria perda de força no tensionador. Até o ponto que a gente perdesse, né? Correia pulo um dente. Ou mais. Dependendo ali do caso, né? E... Lembrando que a gente botou esse carro sobre condições extremas de operação já algumas vezes. Então, a minha suspeita no final não estava errada, não. Apesar que a gente estava tendo problema de estourar as correias aqui da frente, né? Do ar-condicionado e do alternador que ficava aqui. A correia dentada, que é muito mais difícil de acessar. Não está em condições aceitáveis, não. Então, a ideia da gente ter desmontado foi a correta. Vem ver mais de perto. Vou te mostrar. É um sistema simples, ó. Comando duplo, vira brequim, tensionador e a bomba d'água. Muito simples. Parece o quê? De... De... Vem ver de perto. Então, senhores, dá uma olhada nisso aqui, ó. Acho que dá para tirar com ela com a mão, ó. Sem soltar o tensionador, ela já vai sair, ó. Ó. Lógico que ali a gente tinha a capa, né? Acho que sai. Vamos ver, ó. O sincronismo está aqui. Aqui e aqui. Lá o vira. A marquinha está ali. Um pouquinho fora. Mas ela sai, ó. Se eu puxar aqui, ela vai sair, né? Vamos trocar a bomba d'água. Ah, tem que trocar rolamento. E a fábrica fala só para tocar a correia. Mas e o tensionador e a bomba d'água? Também são componentes que fazem parte aqui do sincronismo do motor. E é altamente recomendado. Inclusive, acho que tem até norma do Inmetro que fala que é para trocar. Correia e bomba d'água. E é o que a gente vai fazer aqui. Tensionador, correia e bomba d'água. E outras coisas chamam a atenção, né? Está vazando óleo. Ah, ah. Mas isso eu vou mostrar em outro vídeo. Enfim, vamos fazer aqui a troca. E... Quer saber? Eu vou fazer um outro vídeo só desse motor para mostrar. Porque não tem tempo. Esse vídeo já deve estar com uns 40, 50 minutos. Vou fazer um outro vídeo só mostrando os detalhes aqui desse motor. Talvez um negócio um pouquinho mais informal. Inclusive o tamanho dele, né? O motor é isso aqui, ó. Isso aqui é a transmissão. Motor, transmissão. Ha, ha, ha. Certo? Bora pro Dino. Senhores, última parte do vídeo. A parte mais esperada. Vamos esclarecer essa dúvida cruel que a gente tinha aqui do nosso carro perfeito. E lembrando da história que a gente teve até então, né? A gente levou esse carro para diferentes especialistas. E cada um desses especialistas falou uma potência. O pessoal que andou no carro, eu falei, anda no carro. Pô, legal o carro. Aí eu falava, eu perguntava. Quanto de potência você acha que tem esse carro? E aí, assim, os números foram variados. Entre profissionais de preparação de motor, profissionais em pilotagem, amigos, jornalistas, caras que entendem de carro. Caras que tem repertório dirigindo carro. Sente o torque no quadril. E os números foram muito interessantes. Chegamos a 200 cavalos aqui. E a dúvida é o quanto que tem o AutoZen de fato. Primeiro vamos dar uma olhada nos specs. Na potência oficial desse carro. Enquanto o Fábio vai amarrando aí. Eu pedi pro Fábio. Na verdade, o Fábio sugeriu. Vamos botar umas 6 cintas. Cada cinta segura aí umas 5 toneladas. Vamos botar umas 6 pra trás. Pro carro não sair do rolo, né? E vamos ver se é o suficiente. Né, Fábio? Aí eu vou pegar aqui, ó. Os specs. Eu devia pegar isso no manual do carro, né? Agora eu vou confessar um negócio. Eu não sei onde tá o manual desse carro. Eu perdi nesse momento que eu deixei o carro lá nos Estados Unidos. Depois veio pra cá. Eu não sei onde eu botei o manual do carro. O manual do carro era maravilhoso. O pessoal do clube de membros já viu o manual. Assim, ele parece um mangá. Então, todas as instruções de uso do carro tem um personagem japonês muito legal. Vamos dar uma olhada nos specs originais desse carro. Eu tenho acesso a um manual aqui digital. E estamos falando, então, do motor F6A. Um motor de 657 cilindradas. Arredondando, dá 660. Um pouco mais aí que uma... Que moto que é 600? Uma XT600. Uma XT600, certo? Qual que era aquela outra? Não é a Hornet, é a Fireblade? Não, a Fireblade é 1000. Eu não entendo de moto. Eu entendo de Autozan. Que é melhor. Quatro válvulas por cilindro. Três cilindros apenas, que é o suficiente. Taxa de compressão 8.3. 8.3 é uma taxa baixa. Mas esse motor, ele é turbo comprimido. Então, é muito comum a gente diminuir a taxa de compressão. E deixar com que a eficiência volumétrica produza a expansão dos gases. Em vez do que a gente aproveitar a eficiência por compressão. A gente tem um curso de 65 milímetros e o diâmetro do pistão é 66 milímetros. 66 milímetros. Um carro 1.0 é pouco. É muito pouco. Corte de giros. 9 mil rotações. Só que vocês viram no vídeo lá, quando a gente estava dirigindo, que o carro passava dos 9 mil, pelo menos pela informação que tinha no painel, a agulha passava dos 9 e encostava nos 10. Eu fiz isso umas três vezes na reta, até que o pneu estourou. O turbo é um IHI, um RHB31. E a pressão de trabalho é 0.88 bar. Ou seja, o manômetro que a gente tem instalado aqui nesse carro, tem uma mangueira passando no meio do console ali. O manômetro que instalaram lá no Japão, nesse carro, ele está muito próximo disso. Ele está informando lá por volta de 0.8. E aqui é 0.88, mais próximo de 0.9. Que dá mais ou menos ali uns 12 PSI. E é... Aí você pode fazer um cálculo, né? Você pode fazer um cálculo meio básico, de estimativa de cabeça, cálculo de padaria, que você vai pegar o deslocamento do motor, a pressão de trabalho, e você tenta estimar. Só que isso, as referências que a gente tem, é para carros que tem corte de giro ali em 7 pau. É incomum a gente encontrar um motor que corta 8. Mais incomum ainda a gente encontrar um motor que corta 9. E mais incomum ainda é encontrar um motor que corta 9, que está cortando a 10. E eu não sei como é que é o corte de giro desse motor. Se é por ignição, se é por injeção. Eu realmente não sei. Mas, de novo, os specs que eu tenho aqui, é que esse carro está original, certo? Aí eu estava falando do cálculo. Então você faz um carro, beleza, com 0,8 num 660 cilindrados, a gente vai chegar em 100 cavalos. Numa coisa que corta 6, 7, mais ou menos, certo? Só que conforme cresce o giro, se a gente tiver um comando que consegue abrir a porta com eficiência em altas rotações, esse número vai aumentar. Mesmo que o torque abaixe, como potência seria torque vezes rotação dividido por 5.252, se eu não estou enganado, quanto maior a rotação, maior vai ser o resultado da potência, porque ele está multiplicando a casa ali de cima. Declaração original de potência da fábrica. Lembrando, o Nelson Piquet falou que tinha 200 cavalos, o Anderson, o Anderson, o Anderson tem pedigree para falar sobre o assunto, falou que tinha cento e poucos cavalos, aqui o manual diz que tem 63, a metade do que a média da galera estava estimando, todo mundo estava estimando esse carro ali por volta de 100 cavalos. A fábrica fala de 63 e a gente está falando de 8.7 kg força, 4.000 RPM, o pico de torque desse carro e o pico de potência 6.500. Certo? Quanto que eu acho que esse carro vai dar, senhores? Eu não medi ainda. Eu não me disse, estou amarrando ele pela primeira vez. Quanto que eu acho que esse carro vai dar? Algo entre 70 e 80. Eu vou trabalhar com margem. 70 e 80. E torque eu acho que vai... É um câmbio manual. Eu não sei que marcha que eu vou passar aqui, não sei como é que vai ser, porque 8 kg força para esses rolos, 8 kg força é a minha C63 passeando, saindo do semáforo, 8 kg força. Esse daqui é plena carga, é 8 kg força. Eu não sei quanto de torque que a gente vai pegar aqui. Vamos tentar passar de segunda, depois de terceira. Vamos ver como o carro se comporta, mas eu acho que vai dar entre 8 e 9. ou seja, o torque não vai mudar muito do que do declarado do original, e aí a gente está esperando esse pique em 4 mil, e a potência eu acho que vai dar mais. Eu acho que vai dar mais. Considerando tudo que a gente tem ali, eu tenho um relógio de pressão que me indica a pressão correta, eu vou manter o corte a 9 mil, eu não vou continuar aqui. acho que é isso, né? Amarrou a fera aí? Vamos lá, senhores. Agora eu preciso dar uma esquentada no carro, porque ele estava parado, estava no estacionamento, e eu vou ligar condicionado. Como é que é a forma mais eficiente de eu esquentar o carro? Utilizando a compressão do motor, né? Onde, em geral, dá maior parte do calor, né? O pistão está subindo. Então eu estou... Veja que o arrefecimento está agora subindo. O arrefecimento, por causa da válvula termostática, sempre vai ter uma resposta mais rápida, depois a válvula abre e começa a circular, e depois vem o óleo, né? Sempre o arrefecimento primeiro, e o óleo vem acompanhando, até que os dois chegam na temperatura de operação, e aí eu vou começar a socar o carro. No momento aqui eu estou só na fase aspirada, né? Outra coisa que é interessante, ó, eu abasteci o carro com uma gasolina de alto que está lá, não vou falar nenhuma marca. E eu zerei o odômetro. Eu estou com 70 quilômetros, 71 agora. E o ponteiro do combustível começou a sair do F agora. Então, lembra que na rodovia a gente andava 110 quilômetros, mais ou menos, para o ponteiro começar, ou seja, com a gasolina do gargalo no tanque, eu rodo 100 quilômetros. Muito interessante isso. Agora... Agora já deu uma esquentadinha, começa a dar um pouquinho de turbina, e ver como é que o carro se comporte. A amarração está boa, eu nunca passei esse carro no dinamom, não sei como é que ele vai se comportar. E por ser uma fera indomável, né? Precisa trabalhar com rédea curta. Ó, e outra coisa, dá uma olhada no relógio aqui, ó. Então, ó, 088 seria mais ou menos ali, ó, no tracinho do meio, entre o 8 e o 10, né? O carro não chega a 8. A gente não sabe se o relógio está ferido também, mas é uma referência que a gente deve levar em consideração. Ok? Então, no final, é isso. Vamos terminar de esquentar o carro, vou abrir a pasta lá do carro, lá no dinamômetro, e vamos começar as puxadas. Uma coisa que eu tô, ó, eu tô de terceira, e a puxada tá longa já. Uma outra coisa que eu não tenho, é fluxo de ar aqui. Né? Esses carros que tem motor central traseiro, principalmente o Autosan, que não tem nenhuma captação especial, né? Nenhuma concha, assim, ó, pra direcionar o fluxo. Mesmo eu botando o ventilador que eu uso pra passar uma aventador, eu não tenho o fluxo ideal, não consigo simular o fluxo do ar ali, né? Então, e eu também não tenho uma tomada OBD pra pegar as temperaturas de admissão, né? O intercooler e tal. Então, o controle das passagens aqui vai ser... vai ser no pelo mesmo, vai ser da moda antiga. Esse carro não tem tomada OBD 2, né? Não sequer tem tomada de OBD 1. Não, ele tem uma tomada de OBD 1 que é um conectorzinho, assim, que você jampeia e ele começa a piscar a luz pra dar os códigos. Vocês estão ansiosos pra saber a potência? Eu também tô. Mas a gente tem que ir com calma. Tem que esquentar o carro pra não sair voando as coisas. Certo? Tamo quase lá. Beleza. Preparados para a hora da verdade? Tá preparado aí, Arthur? Tá? Vamos ver. Não sei como é que ele vai rodar também, né? Vamos ver. Falei que passa de 9. 87 kgf, 500 cv de roda. Não, essa era a somente 3. Será que ele considerou que teve uma passagem? De segunda, primeira puxada, 71 cv de roda, roda e 7 kgf de torta. Eu tô de segunda. De segunda e o carro perdeu um pouquinho de pressão. Agora não lembro o comportamento, se ele mantinha 0,8 ou se em alta ele perdia um pouco. Vamos passar, bom. Veja que o torque tá baixo do que eu esperava, na verdade. Vamos ver se... Vamos mudar de marcha. Qual que é a pegada? O carro é turbo. Turbo comprime. Se eu comprimo, aumenta a temperatura. Se a temperatura aumenta, eu perco a densidade e anda pra trás. Então eu tenho um intercooler. Só que o intercooler só funciona com o ar passando nele. Então eu pedi pro Fábio ficar segurando ali. Ele tá agora com o ventilador botando pressão positiva no intercooler. Pra deixar ele um pouco mais eficiente. Pressão de ar que gera, assim, ó. Um palmo de distância desse carro é equivalente a pressão de ar de um carro a 60 km por hora. Desses ventiladores amarelos que eu tenho. É o que dá pra fazer hoje. Então vamos agora de terceira. Deixa eu só mudar aqui. Falando que eu agora... Esse teste aí de terceira. Estamos mais ou menos com a rotação calibrada. É isso. Bora de novo. Agora vai, Arthur. 08. Não chega no 08. Agora tá mantendo. Tá baixando. Tá baixando. 10 mil. 10 mil. E agora, Arthurito? Caralho! Quanto que eu falei? 79 de roda. Tem mais de 80 de motor. E 8 kg de motor. Estamos quase no torque declarado. Eu não acho que a gente vai declarar no 8.7. Veja que é o seguinte. Que existe um mito na indústria em relação aos JDMs. Espera aí. Eu tô falando alto porque eu tô empolgado agora. Existe um mito na indústria dos JDMs. Que existe um acordo de cavaleiros. E a potência declarada que eles vendiam os carros não era a potência real. Não. Mas aqui, ó. Tá... A potência não tá batendo. O carro tem mais potência. Mas o torque tá dentro. Né? E o torque é basicamente... Ó. E a quanto que era? Era 4 mil rotações. Certo? O pico de torque. Esse carro tá dando esse pico... Depois dos 4. Tá dando a 5. Tá dando a 5. Mas isso porque eu tô de terceira. E a gente vê a turbina demorando um pouquinho pra pegar, né? Mas de 4ª vai ser demais. Esse rolo é muito pesado pra 4ª marcha. E eu me preocupo com a Autosan. Vamos puxar de 4ª. Foda-se. Então a gente agora tá de 4ª. Não. Eu tô de terceira. Agora eu tô de 4ª. Vamos ver. Ó. 3. Não pegou. É. A 4ª eu tô com 08. Então faz sentido. Vamos recalibrar o Dino. Vamos casar a rotação. Casou a rotação. 3.000. Bora lá. Vai, menina. Vai, menina. 05, 08. Vai. Não. Não vou. Tá arriscado, senhores. Tá arriscado. Mas tem mais... Mas é o seguinte. Eu tô com um pneu com índice de velocidade baixo. Eu tenho uma pessoa aqui ao lado. E eu não vou passar do limite aqui dos 140 do carro. Bom, eu tô com os pneus bons lá. Mas vamos falar de resultados. Ó. De 4ª marcha. Nós já estamos no... Além dos 80 de roda. E muito próximo do torque declarado. Muito próximo. Isso porque a gente tá pegando também o torque a... De novo. O pico de torque desse carro tá a 5 pra mim. Certo? Tá. Eu vou fazer o seguinte agora. Vamos ver se a gente consegue fixar esse... Esse ventilador de uma maneira mais... Eu vou tirar o Fábio de lá. Vamos passar de 4ª mais uma vez. O ventilador tá subindo, né? 71, 79, 81. Vai, moleque! Pera aí. Então vamos lá. Agora tá mais situações controladas. Ainda assim, eu tava lá. O Ui 7,5 e o carro já tava dando 140. E o rolo, ele não é o asfalto. O rolo, ele é abrasivo. Ele é agressivo ao pneu. Então eu considero sempre... Os limites e velocidades desses pneus. Os pneus menores e... Pneus de carro antigo, né? Eu considero sempre abaixo. Então, assim, eu não vou querer passar aqui... De... 160 por hora é o meu limite. É... Vamos puxar mais uma de 4ª. É isso que a gente tava fazendo. O ventiladorzinho tá... Beijando o intercooler. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar de baixo. Que tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gravado. 81 cavalos de novo. 8,6 kgf. Vem um pouquinho mais. 8,6. E esse carro é um carro que possui uma altíssima eficiência do sistema de transmissão diferencial. É um carro manual. As engrenagens são super pequenas. E eu tô, assim, a 0,1 do torque declarado pela montadora, na roda. Tá vendo? Tá vendo? Aí, quando eu comparo esse dinamômetro com o dinamômetro da Renensei, eu comparo esse dinamômetro com o dinamômetro da Jubo, e as coisas batem, senhores. É isso. Agora, a potência... Por que que a potência tá acima do declarado? Então, eu tenho um outro site aqui com referência de pessoas que já passaram o Autosan no dinamômetro, certo? E olha só, olha que interessante os resultados que eles têm. Então, carro original com o catalisador, certo? A gente tá falando de um carro de 77 cavalos de roda, 6 e 400. A gente tá pegando... É, a gente tá pegando mais aqui, ó. A gente tá a 8 pau. O pico de potência tá indo mais pra tarde, né? E 78 polegada quadrada. Pera aí. Então, lá eles medem 105 Nm. Esse cara aqui que mediu. O carro original, 105 Nm, nos 600 cilindrados com 0,8, eu acho muito. Eu acho muito. Sem o catalisador, certo? O carro tá dando 83 de roda lá, certo? Outros equipamentos, outras condições atmosféricas, outras variáveis, certo? A gente não sabe, por exemplo, da variável se eles estão passando com o intercooler frio. Ao longo dessa puxada, a temperatura de AT decola. Se eu não tiver um fluxo de ar ali no intercooler, eu posso perder essa potência de alta, né? Então, veja que a metodologia de passagem tem influência direta nos resultados de potência. E eu não estou contornando nada aqui. Eu tô simulando um fluxo de ar natural do carro. Numa marcha mais alta. Tá quente, né? Começando a suar. E veja que eu tô com resultados muito próximos do declarado da fábrica, com exceção da potência. A potência, de fato, tá dando um pouquinho mais. Mas ainda assim, dentro do que a gente vê lá fora. 77 a 83 de roda. E a gente tá aqui em 81. Certo? Então é isso, senhores. Vamos passar mais uma vez, só pra ter uma... Uma referência, né? Uma amostragem maior. Só dar uma... Uma refrigerada aqui na cabine antes. Pra gente sobreviver. Mas eu acho que é isso. Quanto que eu falei mesmo no início? Eu nem lembro mais. De 70 a 80 e... De 7 a 8 kgf. Eu errei no... 7 a 8? Não, não. Eu falei de 8 a 9, né? Você é testemunha, Arturito. Você é testemunha da história desse carro, cara. Veja que os resultados, eles são concisos. E constantes. Bora pra mais uma puxada. É, meu Deus. E última. Chega, Arturito. Chega, Autosan. Já estamos judiando dele aqui. Vai, moleque! Ah, ganhei! 82 cavalos. 82 cavalos. E os 8,6 de novo. 8,6? Quanto que a gente estava falando de original? É isso, esse é o teto do carro. 8,7 kgf. Caralho, tá cravado, mano. Tá aí, ó. Chupa. Chupa mundo. Chupa mundo, caralho. Bora finalizar esse vídeo. Ah! Ah! Bora finalizar esse vídeo. mundo, né? O Autosan, a gente vê que tem potências declaradas não conservadoras, os mais realistas, né? Potência não, desculpa. Torque. Já a potência é aquilo que a gente vê em vários casos, né? Os JDMs eram mais conservadores na hora de declarar a potência de motor, certo? Isso não sou eu falando. Isso são todos os Supras e Silvias e, enfim, todos os casos da década de 90 que são aferidos aí com as metodologias mais modernas, né? Lembrando que depois dos anos 2000 entraram algumas normas que ditaram um padrão de aferição um pouco mais preciso, quando a questão é potência, certo? Mas tô feliz, acho que são resultados... Tava um pouco receoso de acelerar o carro no dinamômetro, porque eu não tava com o controle das variáveis, não sabia quanto tava indo de mistura, não sabia quanto tava as temperaturas do carro, foi tudo no pelo mesmo. Mas acho que, enfim, chegamos num resultado conciso, né? Quais são as próximas etapas aqui pro nosso AutoZan? Eu preciso melhorar muito a questão do handling desse carro, principalmente nos amortecedores. Já contei alguns coil overs, já montei um projeto pra esse carro de suspensão e freios também. O problema são os custos, né? Não são... Infelizmente não é um carro cujas peças estão disponíveis aí a pronta entrega em qualquer lugar. Existe bastante coisa de qualidade, mas todas muito caras, né? Cobram preço pela raridade do carro também, obviamente. Segundo as etapas seria talvez botar uma injeção programável, uma Fiotec aqui, por que não? Super simples o monitoramento desse carro. Já deu uma olhada também em algumas turbinas pra gente aumentar, mas eu acho que esse carro, a pegada não é a potência, mas a dinâmica, né? É nessa primeira etapa que eu quero mexer. Talvez botar a Fiotec só pra ter possibilidades de mexer no motor mais pra frente, mas também pra ter controle de variáveis e também a gente fazer a nossa calibração. Então, considerando que a gente tá com uma excelente gasolina aqui e esse carro não tá aproveitando nada disso, né? Ainda mais com 8.3 de taxa. Enfim, tem bastante margem pra explorar aí. E é isso, senhores. Estou muito feliz com o AutoZen até agora. Próxima etapa também que eu cotei, que acho que vale falar pra vocês aí, é da pintura do carro, né? Que tá nojento, tá horroroso isso daqui. Também fiz uma cotação com uma tinta nada, barata, pra variar, né? Mas acho que o resultado ia ficar muito legal, um tricote, né? Três camadas aqui pra dar aquele efeito de profundidade. E aí, senhores. Aguardem. Esse carro ainda deve ir pra pista aí. Deve ser pilotado por outros pilotos profissionais. Aguardem novidades do AutoZen. Vamos ver aonde a gente vai chegar com o carro perfeito. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avangard.